Na zona sul da capital gaúcha, o sítio do mato, que faz parte dos caminhos rurais de Porto Alegre, aproxima alunos das escolas ao meio ambiente. E no mês das crianças, nós acompanhamos a visita de uma turminha que está aprendendo desde cedo a amar e a respeitar a natureza. Um dia de aventura, brincadeiras e muitas descobertas. Em um dia de confraternização, essa turminha do último ano de uma escola de educação infantil de Porto Alegre curtiu bons momentos em meio à natureza. Depois de muitas brincadeiras ao ar livre, chegou a hora da trilha pela mata nativa. Dar milho para as galinhas e chegar pertinho assim dos animais, quantas experiências! Tu gostou de vir aqui hoje? Sim! O que tu mais gostou? Dar milho para as galinhas! Tu achou legal? Sim! Esse ano a nossa escola tem um projeto chamado Balão Vermelho Pensando Verde, onde toda a escola está envolvida em projetos ambientais. E nada melhor do que trazer as crianças para um sítio para eles conhecerem a parte rural da nossa cidade, que tem dentro da nossa cidade, não precisa ir muito longe, para a gente conseguir ter esse contato com a natureza tão importante, com os animais. A gente fez uma trilha, foi muito legal e eles aprenderam bastante. Eu acho que foi uma experiência excelente, acho que eles vão levar para o resto da vida, esse contato com a natureza, com animais. Eles brincaram, eles se desenvolveram, acho que foi muito legal. Na sala de aula muitas vezes são imagens, livros, aqui eles vivenciaram tocando, mexendo. Acho que a experiência é vivenciada, acho que é muito importante. O projeto começou na sala de aula com trabalhos de conscientização e a construção de uma horta na escola. Eu gostei de regar as plantas, não pode gastar água. Eu gostei de regar as plantas. Gostei de regar as plantas e esperar, de ver a natureza. Eu gostei de regar e também vou achar legal também que as plantas vão crescer aqui na escola. A gente pensou de como a gente queria que a criança tocasse, sentisse a terra. Tudo iniciou na sala de aula, com a leitura de livros, que é o principal para as crianças, da árvore magnífica. E aí nós fomos fazer a horta comunitária, fomos para os passeios, fomos para o sítio do mato, fizemos o passeio no Morro do Osso, das trilhas, fizemos o catamarã. E a importância toda de a criança poder ter essa noção de sustentabilidade, do cuidado com a água, com a terra, do plantar, do colher. A felicidade deles, do botar o pé na terra, do brincar, do sentir. O sítio do mato, há 23 anos, recebe a visita de alunos de escolas, com a proposta de aproximar as crianças ao meio rural e à natureza. A gente viu os filhos da gente, eles morando no Menino de Deus e vindo para cá com os colegas e colhendo um pé de aipim e achando aquilo o máximo colher. Então isso aí nos viu esse potencial, essa questão, porque os alunos, hoje eu chamo de caipira do asfalto, eles necessitam dessa vivência, eles não têm sala de aula, é muita teoria e falta prática. Então a gente montou o sítio para receber alunos, principalmente séries iniciais, que eles vêm aqui ver minhocário, compostagens, questões da terra. E mesmo a área de recriação nossa é totalmente fora do padrão, não tem escorredor, é um pneu pendurado na árvore. No olhar o seguinte, uma criança, se tu der espaço para ela, basta. Dá espaço, um tijolo vira um caminhãozinho. Então é dar espaço, que hoje as crianças estão muito na questão da informática, dentro de casa. Então o sítio faz um contraponto disso, de vivências diferentes. Então o sítio nos 20 e poucos anos, hoje a gente tem cadastrado 180 escolas que nos visitam, visita de segunda a segunda e no último ano nós recebemos em torno de 7 mil crianças aqui. E o sítio no começo, a gente tinha uma... foi muito difícil vender a ideia. Muito difícil mesmo. E no começo a gente conseguia o que é que mantinha vivo o sítio. O olhar da criança, né, de surpresa. O olho brilhando, como tu diz assim. Uma coisa que a gente diz assim, que fica para a humanidade, né, e ficam para eles marcados. O sítio faz parte dos Caminhos Rurais de Porto Alegre, um projeto que reúne diversas propriedades rurais da zona sul da capital gaúcha. Os Caminhos Rurais são um conjunto de propriedades que estão reunidos em uma associação, né. Boa parte deles são da produção agroecológica, já certificado, outros estão a caminho. Nós da IMATER damos assistência na produção dessas propriedades e nas questões relacionadas ao turismo, né. Quando a gente é solicitado, a gente acompanha em eventos, em melhorias da propriedade, na questão do crédito, né, que é muito acessado. Está muito forte a questão do turismo pedagógico, né. As escolas públicas, em particular, de Porto Alegre, têm ido nas propriedades com os alunos e fazem uma vivência de um dia inteiro, né. A gente fala muito em manter essa zona rural como uma zona livre, inclusive de agrotóxico, agora tem uma lei para isso. Mas uma zona livre da construção, da especulação imobiliária. Manter ela como zona rural. E aí só tem uma forma, né, é o conhecimento, né, dos cidadãos atuais e dos futuros, que são as crianças, conhecer e entender a importância da zona rural para regular o clima, para a reserva de água, para a manutenção da biodiversidade, né, para questões como temperatura, oxigenação do ar. Enfim, é uma série de coisas que, benefícios que a zona rural, na verdade, traz para a cidade. Toda essa vivência que a gente faz a criança aprender produzindo, aprender tocando. Então, a necessidade dos passeios destinados aos projetos é que eles possam ver que o Rio Guaíba estava sujo, que eles possam ver o que o Sítio do Mato produz, os ovos das galinhas, né, que o ovo não vem do supermercado, a consciência de a gente poupar água, a consciência de a gente não jogar um papel no chão, que é feio, que esse papel do chão vai para o rio, né, e do rio vai para, fica sujo, a tartaruga come, morre. Então, essa conscientização que a gente quer que a criança tenha, para que ele seja um cidadão do mundo, um cidadão consciente, que ele possa cuidar do rio, que ele possa cuidar dos sítios, das florestas. E nós, no Brasil, né, um país tão grande, com tanta agricultura, com tanta coisa para fazer, né, que o nosso aluno tem que ser um aluno consciente de sustentabilidade, né. Criança não precisa de brinquedo, criança precisa de brincar, de tocar o pé na terra, de tocar o pé na água, e isso a gente tem que fazer essa volta, eles têm que conhecer. E que o nosso aluno possa sempre botar a mão na massa para um Brasil melhor, para um Rio Grande do Sul melhor, com muita qualidade de vida. E aí